Os policiais penais estão em greve há 10 dias. Diante da paralisação, os policiais civis assumiram a segurança e transferência de presos na carceragem do Fórum da Comarca de Cuiabá. Quem traz novamente as informações é o repórter Antônio Carlos Silva. Vamos ver. A carceragem do Fórum da Comarca de Cuiabá tem capacidade para abrigar de 80 a 90 presos simultaneamente. Entre os dias 12 e 23 passaram por aqui 728 detentos. Temporariamente, a vigilância e a transferência destas pessoas está sob a responsabilidade de policiais civis. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo delegado-geral em substituição, Jean Marco Pacola Capuani. E teve autorização do diretor do Fórum da Capital, o juiz de direito Lídio Modesto da Silva Filho. É um plano emergencial diante da greve dos policiais penais. A categoria paralisou as atividades no último dia 15 como forma de pressão contra o governo de Mato Grosso para conseguir uma equiparação salarial com outras categorias da segurança pública estadual. A diferença de vencimentos passa de 40%, enquanto em outros estados, servidores da segurança pública têm salários iguais ou próximos. Mas a greve dos policiais penais em Mato Grosso foi considerada ilegal nos últimos dias por dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A última decisão da quarta-feira, dia 22, é do desembargador Pedro Sakamoto. Ele arbitrou uma multa diária de 200 mil reais caso os policiais penais não voltem ao trabalho. Ele ainda determinou o afastamento imediato do cargo do presidente do Sindispem, o Sindicato dos Servidores Policiais Penais, a Mauri Neves. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cadê Anês.